Marina, eu sei o que eu quero, eu voto, Marina, eu sou um animeiro. Eu vim para o lançamento do livro da senadora, que é uma pessoa muito especial para a sociedade acriana, para o Brasil também. Eu acho que Marina representa um exemplo do que é a educação como um elemento de transformação do ser. Uma pessoa que sai de um seringal e chega até onde ela chegou é porque ela tem muita competência, muito valor. Conheci a Marina como universitária, conheci a Marina nas campanhas com o Chico Mendes, conheci a Marina na campanha dela para a vereadora, depois para a deputada, toda essa ascensão dela, continuando sendo essa pessoa muito competente, simples, mas um exemplo, sabe, muito grande, de guerreira mesmo, da mulher brasileira. uma memória no enterro do Chico Mendes.